Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Juca e Família. Quem não é inscrito aí, galera, dá aquela forcinha aí, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí, compartilha com os amigos pra fortalecer a nossa viagem. Galera, primeiro perrengue da viagem. Tá aqui, ó, menino Juca, tirou o sapato, né? Temos que trocar pastilha de freio, é isso. Na viagem de Itabuão pra cá, eu senti aí a vibração ali na... quando pisava no freio, mas falei, pastilha. Parei aqui, arrumamos aí. Pessoal gente boa aí, agradecer ao Roberto e a Ruth aí por nos ajudar, né? São amigos aqui, nosso, que a gente adquiriu aqui em Bom Jardim. E são uns anjos na nossa vida, agradecimento a eles aí. E aí ele trouxe a gente aqui na oficina do Marco e do pai dele. E aí o Marco vai fazer esse trampo pra mim. Eu tenho algumas ferramentas aqui, mas eu fiquei meio assim, né? Que freio é uma coisa séria, né? Segurança, aqui tem muita serra. E eu faço de carro, eu fazia, mas eu decidi, eu optei em impedir a passar pra um profissional fazer. O Juquinha tá ali, ó. Parado. Olha o tempo, como é que tá feio, fechadão, galera. O Juquinha tá aqui, vai ficar aqui, vamos dormir aqui. A gente conseguiu um rapaz aqui que vai dar uma força também, vai trazer a peça lá de Juiz de Fora. Que é a cidade grande mais próxima que tem aqui. E o custo também é menor, porque aqui a peça até tem, mas é quase o dobro do preço. E aí com a ajuda do Roberto aí, a gente conseguiu esse mecânico pra dar uma força aí pra gente. E vamos que vamos, né? E aí eu vou mostrando pra vocês aí. O Juquinha tá assim. A rola aqui. O disco tá bom, né? E é só a pastilha mesmo. O freio traseiro a gente já tinha feito. Eu com as lona quando a gente... A gente, antes da gente sair, quem não quer ter problema, não sai de casa. Mesmo dentro de casa, não há problema, né? Mas estamos aí. Vamos que vamos. Seguir em frente, superando as dificuldades, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, bom dia. Oi. Oi. Tá aprontando. Pessoal, estamos aqui na frente da mecânica. Bom dia, pessoal. Tô dentro da minha cabana. É, tá brincando ali na cabana, ó. Fez uma cabana aqui. Enorme, tá gigante. Vai lá, Larinha, brincar com a tatai. Vai. Então, pessoal, estamos aqui na frente da mecânica. A gente dormiu aqui. Como vocês viram, o Juca tava ali sem a roda, né? A gente ficou aguardando chegar a peça de juiz de fora. Aqui a gente ia pagar mais caro e o mecânico tinha um rapaz que tava lá que poderia trazer pra ele e ele trouxe pra gente. Glória a Deus. Outra coisa que eu vou contar aqui pra vocês. Ontem a gente levou um susto aqui dentro do Juca. Nossa, foi... Ficamos preocupados. Aqui, o tempo tá bem fechado. Ontem passou o dia bem nublado e com garoa. O dia todo. O sol não deu as caras aqui onde estão. A gente não carregou as baterias, né? E aí o senhor da oficina ofereceu pra gente... Ofereceu pra gente... Você tá na mão, filha? Deixa a mãe ver. Dá pra mãe ver. Não, não pode colocar na boca. Dá. Dá pra mãe. Olha, o negocinho preto que ela pegou no chão. Essa casa tá uma bagunça, gente. A gente precisa conseguir colocar essa casa em ordem. Mas o carro tá caído pra cá e tá ruim. Tá ruim pra lavar louça, tá ruim pra cozinhar. Mas seguimos. Isso não é problema. Enfim. Aí o rapaz da oficina ofereceu energia pra gente. A noite. Aí o Paulo veio, desligou aqui a energia solar, né? Que eu não sei direito como que funciona isso. Pra ligar a energia da rua. 220. O nosso controlador não parou de funcionar? O Paulo mexeu, 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 mexeu e não achou. Já tava escuro e não achou. Aí ele ficou nervoso. Eu falei, ah, fazer o que, né? Aí a gente foi na missa. Onde teve missa? A gente foi na missa e chegou a noite. Ele mexeu mais um pouco depois da missa e também não resolveu. Ele falou, ah, eu vou dormir amanhã de dia, durante o dia eu vejo. Aí graças ao nosso bom Deus, ele abriu ali. Tem que tirar o nosso colchão, né? Ele abriu ali e era um fio que tinha escapado. Ai, graças a Deus. Nossa, que susto. Porque eu falei, meu Deus, a gente tem que comprar um controlador ou a placa. Sei lá eu. A gente ficou bem tenso com isso. Aí agora ele tá lá fora ajudando... Chegou a peça já aqui, né? A peça do freio do Juca. E ele tá lá agora ajudando o mecânico a montar. Eu ia lá filmar, mas aí veio o nosso amigo que a gente fez aqui, que tá nos dando uma força aqui também. Tá conversando com o Paulo. Aí eu não vou lá gravar pra atrapalhar a conversa deles. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá lá fora. Lavar a louça. O computador tá ali carregando. Tenho vídeos pra editar. Aqui do lado da mecânica tem um bar. A mecânica não tem internet. Aí conversamos aqui com o rapaz do bar. Ele emprestou a senha pra gente. A gente tá tentando conectar o computador. A Samara está indo lá levar a Larinha. Dar uma vacina. E eu vou dar sequência aqui. Já comecei a desmontar essa roda. Como vocês viram, eu já desmontei a outra ontem. E vida que segue. Já troquei a pastilha, né? Já chegou hoje de manhã pela manhã. E eu já troquei o outro lado. Agora eu vou fazer isso. Bora soltar aqui o último parafusos. E como é que tá isso aqui? Já tentar aproveitar que tem um parafuso aqui quebrado. Ver se a gente consegue já trocar ele, né? Pra ficar tudo em ordem. Segurança em primeiro lugar, né? O outro lado já tá feito. Agora vamos partir pra esse aqui. Viu que dá, galera? Bem? Viu que dá para a tirada. E a situação tá assim, ó. Ó, o parafuso que eu falei pra vocês. Que tá quebrado é esse aqui, ó. Só bater e ele sai. Achei que tinha que desrosquear. Mas não. E a pastilha... Olha aí, ó. Garça, tá, galera? Olha isso aqui. Só o pó. Essa aqui quase nem tem. O parafuso que tá quebrado, ó. É esse daqui. Vamos tentar tirar ele aqui. E é isso, galera, ó. Eu vou ver se eu consigo esse parafuso. E aí a nossa roda do nosso menino Juca já fica top. Olha quem tá ali aparecendo. Essa malu não tem jeito. E aí, fia, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, dogão? Essa malu é demais. E tamo aqui, galera. Graças a Deus. Tivemos um probleminha também aí. Nosso controlador. Eu preciso dar uma olhada lá na situação. Como é que tá? Parou de funcionar. Ontem eu liguei a energia externa. E do nada apagou tudo. Parou de carregar a placa. Desligou. Deu um apagão no controlador. A sequência nesse trabalho. Vou ver se eu consigo esse parafuso aqui com um amigo aqui. Eu vou esperar o Marcão chegar aqui. O dono da oficina que tá me ajudando aqui. Emprestou as ferramentas pra mim. Ele fez um lado lá e precisou sair. Eu tô fazendo o outro aqui. Eu vi direitinho como é que faz. Sem segredo não. Achei que era mais difícil. Mas com a ajuda do profissional tudo se torna assim mais fácil, né? Bora tirar os prisioneiros aqui. Pra conseguir soltar aqui os... Uma ferramenta adequada ali. Que aqui é um prisioneiro diferente aqui. Agora é o meu. O prisioneiro daqui quebrou, né? O pai vai ter que dar um jeito. Vou colar essa pinça. A gente conseguiu fazer o trampo aqui sossegado e tranquilo. Agora vamos ver aqui a situação. Vamos ver aqui que nós solta esse belão aqui. Aqui que vai estar. Solta aqui. Já puxa aqui, ó. Vindo. Guarda o molejinho. Saca só, galera. A situação disso aqui, ó. Saca só. Será que tá gasta? Aqui estão as pastilhas novas, né? Vamos colocar ela aqui. Olha como é. Quando faz tudo certinho, tudo mais prático. Aí já estão no lugar. A hora é colocar os prisioneiros. E dar sequência. Diferença da velha. Tá nova. Bora. Opa. Também nobrou aqui. Aqui. Esse daqui. Aqui. 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 Vou pegar certinho. Esse aqui também. Aí vou colocar o cozinheirinho aqui em cima. Agora a gente tem que colocar um outro aqui, porque eu quebrei o araminho. Achei um arame aqui. Vou fazer um prisioneiro aqui nesse da parte de baixo. Tá quebrado. Vai dar bom. Aí, ó. Tem muita pressão. Pronto. Feito um prisioneiro com material mais resistente. Tranquilex. A gente tem que aprender a se virar na estrada, né? Porque nem sempre teremos uma pessoa boa pra estar ajudando a gente aí. Vamos atrás do parafuso agora. Aqui tá pronto. Tá montado. Tudo certo. Vamos ali tentar conseguir o parafuso ali com o borracheiro Alessandro. A minha pequenininha tomou vacina. Tá dando joia pessoal. Quatro vacina, mãe? Quatro. Vacina e a gotinha. Lixo, malinha. E aí, Beli? Vocês foram lá? Foi rápido? Foi. Foi legal? Poxa, hein? Ah, foi. Deixa eu ver se a Mauro também foi fazer a caminhadinha. Tava lá dentro do Juca. Galera, a gente não achou. Ficamos sabendo de uma autopeça aqui perto. Sem se adotar o posto que eu falei lá de Bom Jardim. Estamos indo. É ali na frente, ali, ó. Ó, aqui tem um estádio municipal. Campão da hora, hein? A galera que gosta de futebol. Aí, ó. Estádio massa. Então, galera, a gente veio aqui nessa autopeça aqui, ó. Mas não tem. Mais uma autopeça aqui. Vamos ver se nós conseguimos. É, galera. Não rolou. Voltei que montar a roda. Continuar sem o parafuso. Encontrar pelo site e depois esperar chegar. Tirar a roda e colocar no lugar. Tá bom. Mas é assim mesmo. Tem que ir arrumando as coisas e deixando em ordem. Bora lá pra terminar de montar aquela roda. Galera, achei o parafuso. Cheguei nesse posto aqui, ó. E essa autopeça aqui, ó. Graças a Deus. Tá aqui. O bichão. E agora vamos lá montar a roda do menino Juca. Bom, agora vamos montar a roda. Já tá tudo certinho. Conseguiu o parafuso. Tá no lugar. Então é isso, galera. Finalizamos aqui, ó. O trabalho da roda. Trocar umas pastilhas. As rodas estão no lugar. Vamos testar agora, né? Ficou tudo certinho. O rapaz que tava ajudando eu ontem, o Marcos, ele trabalha de madrugada e chega lá pra meio-dia. Então eu adiantei o trampo. Quando chegou, já tava acabando. E demorou um pouquinho, porque eu fui atrás dos parafusos aí, como vocês viram. Mas eu consegui achar. E também, graças a Deus. Olha. Deus é bom demais na nossa vida. Muita graça, muita glória a Deus aí, porque Deus é maravilhoso. Gente, ontem eu fiquei preocupadíssimo com o nosso controlador de carga, né? Ele parou de funcionar. Assim que eu liguei a energia, ele deu pau. Ele parou de funcionar. E eu fiquei muito preocupado. Achei que poderia ter queimado a praca ou ter queimado o controlador. Mas Deus é tão bom, tão bom que hoje, de manhã, acordei e ele tava ligado. O que aconteceu? Ele cedeu a carga. E aí, hoje, ele tá assim, ó. Graças a Deus, funcionando tudo certinho. E aqui estão minhas mulheres estudando. E é isso, pessoal. E a gente conseguiu resolver esses problemas aí. Tudo de uma vez. Acabou o gás. Deu problema na pastilha de freio. Como diz a Samara, o perrengue vem e não vem sozinho, né? Ele já traz um monte de coisa. Controlador de carga. Ah, e o problema era que escapou o fio em dois lugares. Eu tenho um disjuntor aqui dentro. Que é o que liga o controlador. Que vem lá da praca. Antes de chegar aqui, tem um disjuntor aqui dentro. Que é desse fio verde aqui, ó. Que ele sobe e vai. E esse fio azul e preto aqui. É o que vai lá pra dentro ali, debaixo do baú. Soltou lá e soltou aqui em cima. Como pode, né? Ele folgou os dois ao mesmo tempo. Então, por isso que tem que ter uma manutenção. Fazer os ajustes e apertando os parafusos. Sempre importante isso no motorhome. Já vale como experiência. Então, é isso, galera. Obrigado por ter nos acompanhado aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não deixa de deixar o seu joinha. Se inscrever. Pra fortalecer o nosso canal aí. Muito obrigados a todos. E até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos dar tchau pro pessoal, gente. Tchau. 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 Tchau.